Música Superior Tribunal de Justiça concede abescorpos a mais de mil presos de São Paulo que cumprem pena indevidamente em regime fechado. A decisão da sexta turma fixou o regime aberto a todas as pessoas condenadas no estado de São Paulo por tráfego privilegiado com pena de um ano e oito meses. A medida foi adotada também em caráter preventivo para impedir a Justiça paulista de aplicar o regime fechado a novos condenados nessas situações. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, que entrou com o pedido de abescorpos aqui no STJ, havia em março mil e dezoito homens e oitenta e duas mulheres cumprindo a pena mínima por tráfego em regime fechado em São Paulo. Contrariando o entendimento do STJ e do Supremo Tribunal Federal, o TJ não autorizou o regime aberto nem a substituição da pena. Para o relator ministro Rogério Schietti Cruz, é consolidada e antiga a interpretação do STF de que não é crime hediondo o tráfico de drogas quando a quantidade apreendida não é elevada, o agente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a delitos e nem integra a organização criminosa. Nessa situação, a pena pode ser reduzida em até dois terços, chegando ao mínimo legal de um ano e oito meses. O ministro lembrou ainda que, nesses casos, o crime de tráfico privilegiado desautoriza a prisão preventiva sem análise concreta de alguns requisitos previstos no Código de Processo Penal e afasta a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.